E nós temos um minuto de silêncio aqui no Engenheiro. Pois é, João, especificamente, na verdade, não é nem uma homenagem posta, mas é um protesto esse minuto de silêncio, por conta do repasse das verbas do pré-sal. Vamos então para o início do jogo, quarta rodada, Taça Rio. A bola está rolando, um ótimo jogo para você. Gerson, mais uma vez, tocou a bola na frente, olha a velocidade, hein? Adriano, entrou na área, Adriano chutou o Jones. A bola foi desviada pela defesa do Fluminense, numa arrancada incrível lá do lado esquerdo. E o Jones ficou cara a cara com o goleiro, olha o Gerson, passou a bola. Aí o Adriano, olha, o zaqueiro do Fluminense, nem viu o Adriano passar, hein? E o Jones deixou, o Adriano deixou o Jones na cara do gol. E o jogador do time do Fluminense. Leandro Eusébio, boa inversão, boa virada para o Marquinho, conseguiu ajeitar, evitou a saída. Não saiu não, indicou o assistente. Wellington Silva, olha o menino, tentou uma puxadinha. Sobrou o Marquinho, mandou para o gol, Roberto Cato Firmin. O Messi vai tentando aí já, impor o seu jogo no campo de ataque. O Wellington Silva tentou passar pelo Gerson. Aí você revê aqui no PFC, o chute do Marquinho. Sobra com o Thiaguinho. A cruz está pitando, está parando aqui o jogo. Opa, expulsão do Everton e do Jones, hein? Everton e do Jones expulsos com menos de 15 minutos do jogo. Por que será, hein? O lance fora de bola. O Everton cortou a bola. Aí o Jones caiu, os dois ali se empurraram. Bom, André Lofredo, e aí? Não teve nada de mais, né, João? Aí, só vem para disputar a bola, eles caem se desentendendo um pouquinho. Nada que um cartão amarelo não pudesse resolver. Pede aqui o Júnior para receber, é um jogador que tem boa qualidade. Abriu na área, boa bola para o Pati, chutou, cruzado! A bola passou perto demais. Boa bola, bom chute do Pati no passe do Júnior. Vale a pena a gente ver de novo, a condição era legal, hein? O Adriano estava um pouquinho atrás. Olha lá o bolão do Júnior para o Pati, hein? Rafael já tinha passado, né? Não tinha conseguido tocar na bola. Ali o Wellington Silva. Ih, que desagradável! Azuíde, o árbitro do jogo, levou uma senhora bolada, hein? Olha, com todo o respeito ao Luiz Antônio Silva dos Santos, uma situação constrangedora que ele passou, mas foi um dos lances mais engraçados. Tem que entrar nos melhores momentos. Ah, meu Deus! A torcida foi o delírio. Foi engraçado, João, porque ele tentou resistir, ele tentou não cair e batidou, né? O goleiro Rafael atento no centro do gol, olha o Claudemir batendo a bola de trás, cabeceada no travessão pelo Adriano! Que lance incrível! Toca no meio para o Fred. Toquinho, para o Mariano. Na frente, boa bola do Mariano para o Marquinho, chutou e gol! Gol! Do Fluminense! Marquinho! Que bolão do Mariano! Olha o passe que ele deu na diagonal. A defesa do América marcou o bobeiro ao Marquinho, entrou na diagonal por esse ângulo. Você vai ter melhor noção do passe, que linda bola do Mariano. E o Marquinho de primeira colocou a bola no fundo da rede. Vibra a torcida tricolor do time das três cores que traduzem tradição. Não me decepcione, uma furada terrível. Terrível! Aí o Júnior ganhou o nosso encontro. Gol! Gol! Do América! Júnior, que gol bonito! Um corte no jogador do Fluminense! Veja só como ficou na saudade o Cássio. Ele entrou na área e bateu cruzado, sem chance para o Rafael. E tudo começou na furada do garoto Wellington Silva. Aí o Júnior, veja por esse ângulo. Bonito gol com a América! Tudo igual! América 1! Fluminense 1! Lofredo! Você lembrava, João, do histórico do Júnior? A qualidade não se perde, né? A carreira pode não ter temporado, mas ele mostrou naquele chute de esquerda que tinha qualidade. Marquinho, arrancando, boa bola, Alain chutou mal, chutou cruzado, chutou fraquinho. Ficou cara a cara com o goleiro numa boa bola do Marquinho. Pegou esquisito na bola, pegou de lado, né? Mais uma vez para você, a condição dele era boa. Saiu de trás. Alain foi bem, não passaria alguns jogos, né, Lofredo? É bom jogador, João. Até imaginava que fosse ele o substituto do Michael, mas surgiu o Wellington Silva, que tem mostrado todo o seu talento. Nem falta foi marcado. E o Fluminense chega. Tiaguinho, entrou na área, bateu para o gol. A bola foi para fora. Da recuperação tricolor no campeonato brasileiro. E aqui a descida é boa. Mariano recebeu do Alain. Mariano no fundo. Olhou para a área. Olha o Fred, tentou repetir a dose do jogo contra o Botafogo. O Betafogo tentou pegar de voleio. Ganha o lance, faz a finta. Gira pelo meio. Tocou para o Alain. Tabelinha. Fred. Pegou mal na bola. Já já vem aí a parada técnica, hein? Você está ouvindo aí o som dos raios, trovões. E a tabelinha você viu ali de novo. Vem para cima. Boa. Bola do Adriano. Para o da costa. Que lindo drible. Cruzamento. Nossa. Na trave. O frango do Rafael. A bola. Não entrou. Que lance incrível. Que sorte deu o Rafael. Primeiro Mariano passou deslizando. Aí o da costa na primeira bola dele. Nossa. Se entra seria um frangasso. Olha. Ia ser mais do que um frango. Ia ser gol contra de goleiro. Meu Deus. Olha lá, Alfredo. Imagem por cima. Quem salvou tudo foi o Dalton ali, né? Não. Foi o Dieguinho que acabou de entrar. Para tentar abrir o espaço. E olha o América aí. Bola sobrou para o Gerson. Colocou. Nossa. A bola passou perto demais. Quase faz um lindo gol. O Gerson seria o gol da virada do América. Veja só. Rafael pulou. Mas só para constar, hein? Não ia dar para pegar, não. Olha só. Daniel Moraes entrou da área. Fábio Braz. Luciano Almeida. Lá vem. Claudemir. Bateu direto para a Digi. Ah, Rafael. É o incrível grande defesa. Uma defesa sensacional. Puro reflexo. Veja de novo. Bola dificil, né? Por cima. Agora você vê. Mariano. Boa bola do Mariano. André Lima dominou. Colocou por cima. Roberto pulou. É, os torcedores do América reclamaram ali que o Roberto também é lá. Que o André Lima ajeitou a bola com o braço, hein? Será? Vamos ver. Não, né? Achou, Lofredo? Não, não. Não achei, não. Acho que foi com a coxa esquerda. Foge bem o Mael. Pode arriscar o Mael. Ajeitou para o pé esquerdo. Tocou do lado. Da costa. Chamou para a finta. Ganhou do Mariano. Cruzou por baixo. Olha o América. Que isso! Eu só acredito porque eu estou vendo o gol que o Daniel Moraes perdeu. Veja você aí de novo. A bola passou por ele e o Leandro Eusebio tinha a chance de fazer contra. Mas a bola foi para fora. Que sorte deu o Fluminense. Tirou lá de trás o da costa e o contra-ataque foi interrompido. Terminou o jogo. Olha, antes do tempo previsto de agréscimo, hein? O tempo era de dois minutos. Com menos de 47, o árbitro interrompeu.